Você como representante empoderada das mulheres, o que você acha do aumento de feminicídio no governo Lula? Não tem um aumento de feminicídio no governo Lula. Vamos lá, desde 2015 foi aumento recorde de feminicídio. É um governo machista? Ah, isso é do Bolsonaro. Peraí, só é governo fascista quando é de direita. Governo... Eu não me interesso responder você. É medo ou é vergonha de falar a verdade? É medo ou é vergonha de falar a verdade? Pessoal, eles querem reescrever a história, mas essa aqui foi a primeira senadora ré na Lava Jato em 2016. O marido dela foi preso e o atual namorado dela foi condenado por improbidade administrativa pela justiça do Rio de Janeiro. Foi ou não foi? Essa é a democracia de vocês? Fascista eu quebro no pau. Vai quebrar no pau quem? Me ferrei, amigos. Tenho medo de você, não. Matheus Faustina, anota aí. Tenho medo, não. Isso aqui, nenhuma imprensa vendida e nenhum blog de Natal vendido vai falar sobre isso. Estou acabando de sair da Polícia Civil, fiz um BO de agressão da Gleice Hoffman, presidente do PT, e o deputado mineiro, deputado federal do PT. O mineiro, além de ter agredido, ele ficou ameaçando. Com fascista na p*** de dinheiro, eu não tenho medo de você, cara. E outra coisa, o Deus que tá comigo, ele não dorme. E eu não tenho medo de vocês. Eu quero deixar um recado também pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Eu já tô sofrendo inúmeras ameaças da esquerda. Com esse vídeo agora, eu vou sofrer ainda mais. Então, qualquer coisa que venha acontecer comigo, vocês já sabem quem fez.